O profissional de massagem tântrica, mas pensa o seguinte, aqueles que são ligados à filosofia espiritual disso, o que eles fazem? Eles sabem te tocar a mulher, sabem tocar a mulher a ponto de disparar um orgasmo atrás do outro. O que acontece com a maior parte das mulheres que não têm orgasmo? Elas acreditam que elas têm um problema, quando muitas vezes elas não se conhecem ou elas estão num relacionamento onde os homens são ruins de cama. Porque, infelizmente, a maior parte dos homens não é bom de cama, né? Eu sinto pesar em dizer isso, mas, por exemplo, trabalhei como garota de programa há muitos anos, então sou praticamente o IBGE, e é de verdade, praticamente o IBGE. Não, o IBGE entrevistou o número de homens com quem eu já transei. Maravilhosa. E posso te dizer, 90% é ruim. Então você que tá em casa e não se decepciona. O que é ruim um homem de cama? Que não desperta? O orgasmo na mulher? Isso. Esse é ruim de cama. Que é aquele que se preocupa com o dele. Por exemplo, assim, trazei, gozei... Eu não tô aí, não. Não! Meu filho, nós nordestinos não estamos aí, não. Eu tô livre. A gente é pau de dar em doido. Nós nordestinos não se encaixam aí, não. Ou raça gostosa é nordestino. É. A cara do Willi me olhando assim. Eu tô aqui... Você olhou pensando assim, ó. Não, eu tô impactado aqui. Eu acabei de conhecer o teu companheiro. Esse, meu marido. Teu marido, né? E eu acho legal, é a forma com que você fala. E como é que ele lida com isso, numa boa... O Willi, antes dela responder, eu preciso te contar uma coisa. Não. Antes dela te responder, antes que eu esqueça também. Essa mulher, ela fala de como ela trabalhava e como ela levava a sério o que ela fazia. Tem essa entrevista dela, milhões de views lá no canal. E a mais conservadora segue ela e compra os cursos dela. Porque a forma com que ela fala, o profissionalismo que ela fala, de como ela conduzia esse trabalho, é um negócio assim, inacreditável. E é bacana de ver. Ganha autoridade. Ganha autoridade, exatamente. E era tudo muito respeitoso, assim. Hoje ela tem filha, hoje ela é casada, hoje ela tá rica.